Então, pessoal, a gente foi procurar os feedstores, que agora está na moda, só que está em falta, né, menina? A gente nunca conseguiu achar. A gente rodou a cidade aqui, não conseguiu achar nada. Então, a gente, o irmão delas, improvisou algumas coisas, né? Para a gente fazer os feedstores em casa, e depois ele conseguiu achar alguma coisa que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, meninas? Vamos pegar para o pessoal ver? Então, pessoal, esse aqui é um pouco que o pessoal está usando bastante, porque o prato que deu, né? Vocês gostam de pouco, meninas? Sim. E muda de cor? Sim. Muda? Sim. Como que muda de cor? Sim. Vamos ver se o papai consegue. Aí, o inverte aqui, olha. É esse aqui. É, olha. Esse aqui é o rosa da Velika. Na cabeça, a segunda. Ah! Dá melhor, deixa eu ver no meu ronco, se eu ficar preto agora. Tá? Desculpa. Ela tem mais. A gente fica rosada também. E se eu for lá também. Eu quero o outro. Agora fica rosa também. As dois rosas. As dois rosas. Eu quero o outro. A cabeça no outro. Não. A cabeça no outro. E agora fica rosa, tá vendo? É. Que povo quer esse? Rosa. Rosa. A povo do humor? É. É o povo do humor? porque ele fica alegre ele fica bem bonito olha o da Lilica oi, olha a Lilica oi pessoal, tudo bem? fica colorido é gostoso de apertar? aperta assim aperta igual assim deixa eu ver sinta a luzinha que legal sinta a luzinha galera olha 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 os olhos olha a boca oi Lilica oi Lilica será que tem mais? será que tem mais aí? quem não está com fome aí galerinha é um cachorro quente o cachorro quente o cachorro quente cadê o cachorro quente? cadê o cachorro quente? ai que eu estou com fome esse barulhinho não é muito satisfatório mas é macio para apertar é macio para apertar? é macio? é macio? é macio? é macio? é macio? e ai pessoal olha isso aqui ó ursinho que é o que está na moda e aperta me aperta na moda vai Lilica aperta a bolinha ajuda para apertar a bolinha? olha o barulhinho calma ai vira do outro lado galera e vira a volta calma guarda tudo aperta só está apertando dois calma você não está apertando vai para o outro lado 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 aperta aqui depois eu aperto de novo é satisfatório? é satisfatório agora vira do outro lado faz barulhinho vamos ver se tem mais né? não vai ai pessoal se deixar a gente ficar a noite inteira vai ficar muito gostoso tem coração para apertar que é macio vai aperta meninas macio? faz a carinha deles igual como que é a carinha? como que é Lilica? faz a carinha deles igual como que é a carinha? vai imitar como que é? falta a carinha fecha o olho assim abre o olho peça o olho abre o olho Lilica piscadinho Lilica ele pisa o olho do papai, olha lá. Esse aqui faz barulhinho, pessoal. Faz barulhinho. Você acorda? É satisfatório? É satisfatório, pessoal. Faz barulhinho, pessoal. Dois passinhos. Aperta. Mostra para o pessoal. Que é macio apertado. Olha. Satisfatório? É satisfatório. Dois patinhos. É. Dois patinhos pequenininhos. Vamos abrir esse aqui. Vamos. O que é isso aqui? Vai. Papai. Olha aqui. Olha que legal. Segura aqui, Lelica. Vou pegar o ladinho meu. Mostra para o pessoal. Deixa eu ver, Lelica. Mostra. Mostra para o pessoal. Mostra para o pessoal. Mostra para o pessoal. Assim, olha. Mostra para o pessoal. Mostra para ele assim, olha. É satisfatório? É slime. É slime? Não é slime, filha. Parece um pouco slime. Parece um pouco slime, né? Mas é meu também. Deixa eu ver. Olha. Olha. Mostra para o pessoal. Olha, pessoal. É satisfatório, é? É. É satisfatório. É gostoso, né? Olha aí. Acalma. É, acalma. Aí, pessoal, aqui as frutas. É. Tem água aqui dentro. Você dá para pôr na geladeira. É. Ficar geladinho para apertar. Gostoso, olha. Bem macio. É. Olha aqui. Lelica pega a laranja. Aperta. Aperta. Onde você vai? Aperta. Aperta na geladeira. Depois. Nós só estamos falando. Aperta na geladeira. 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 Corre, corre. O pessoal está esperando o vídeo. Vem, vem. Corre, corre, corre. 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 É, depois ficar geladinho pra apertar. Pessoal, mais bolinha. Macio, perto, meninas. Nossa, que delícia apertar assim. Obrigado, produção. Agora vem, eu quero dar uma perauma. A Melissa tá comendo. O barulhinho. Olha aqui, pessoal, mais um aqui pra gente ver. Tá, meninas? Seguindo isso aí. Aperta, sabe que legal? O que é isso, Lili? Aperta, a perauma de perauma. A perauma é satisfatória? O grupo vai fazer isso. Sim. Agora fala pro pessoal se inscrever no canal. Eu não quero colocar o canal. Lola, piro, piro. Lola, piro. Lola, lola. Lola, lola. Lola, lola. Lola, lola. Lola, lola. Lola, lola. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa seu super like, like. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.